Lá, lá, lareré, larerilá Lá, lá, lareríá, larerilá Você fez de mim uma hipócrita Você fez de mim uma cínica Você fez de mim uma mulher sem lar Uma marfada Você fez de mim uma hipócrita Você fez de mim uma cênica Você fez de mim uma mulher sem lar Uma marfada Por isso eu sou vingativa 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 Por isso eu sou vingativa Tenho até asco de você Você me trata como um ser qualquer Não me der bem Não me der amor Não me faz carinho Não me dá uma flor Por isso eu sou vingativa 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 Por isso eu sou vingativa Tenho até asco de você Você fez de mim uma hipócrita Você fez de mim uma cênica Você fez de mim uma mulher sem lar Uma marfada Por isso eu sou vingativa Ai, meu Deus do céu Como essa mulher reclama Por isso eu sou vingativa Ai, ai, meu Deus do céu Asco de você Por isso eu sou vingativa Ai, meu Deus do céu Como essa mulher reclama, meu Deus Por isso eu sou vingativa Ai, ai, meu Deus do céu Como essa mulher reclama Eu acho de você Ai, com isso, mulher Eu acho de você Eu te bato, Deus do céu Eu te bato, Deus do céu Tch, tch, tch